Retenção de líquidos, você tem? Eu sou Consolação Oliveira, sou médica, nutróloga, especialista em dermatologia e fisiologia hormonal com foco em longevidade saudável. E hoje vou falar pra você que tem retenção de líquidos, pra você que chega no fim da tarde com os pés inchados, com as pernas inchadas, com o sutiã marcando a mama, com vontade de chegar em casa, arrancar os calçados dos pés, colocar as pernas pra cima e dar um basta nesse inchaço. Quer sair à noite e não consegue enfiar aquela calça bonita. Por quê? Porque você está inchado, está com retenção de líquido. Bom, uma causa extremamente importante é a constipação intestinal. As mulheres são muito mais constipadas. Uma outra questão é a tireoide. Se a tireoide não estiver funcionando corretamente, o metabolismo cai. A nossa tireoide é o nosso fogão do nosso corpo. O nosso metabolismo cai e, consequentemente, nós vamos apresentar edema. As perninhas, os pés mais inchados, bolsas às vezes ao redor dos olhos. É muito frequente. Uma outra causa extremamente importante, gente, é a alimentação. Evitar alimentos contendo muito sal. Já viram uma musiquinha que diz aonde a vaca vai e o boi vai atrás? Exatamente isso. Onde o sal vai, a água vai atrás. Então, a água fica ali dentro do vaso, gerando um extrapolamento e, com isso, vai edemaciando, vai inchando, vai retendo o líquido. Por isso que é importante evitar uma alta carga de sal. Então, essa causa é importante. Uma outra causa que nós temos que considerar muito é a alimentação. Hoje, nós estamos alimentando muitos alimentos embutidos, enlatados. Sabe de uma verdade? Nós nascemos alcalinos com o pH mais alto e morremos com o pH ácido. Como se fosse um bombril, enferrujado. Então, preste atenção. Um cuidado legal. Tem que comer mais alimentos alcalinos. O que se aproxima você do bebê, da criança, que tem o pH alcalino, é a alimentação. Quanto mais alimentação com frutas, verduras, legumes, você vai estar se aproximando mais da criancinha, da alcalinidade. Quanto mais embutidos, enlatados, produtos que vivem na prateleira, que tem vida média de prateleira alta, menos vida e mais ácidos você se põe. Um ponto importante, você que é mulher que tem TPM, tensão pré-menstrual, vai chegando o período menstrual, a irritabilidade aumenta. Consequentemente, você fica mais edemaciada, fica mais inchada e no final da tarde os pés dormem. Varizes, aquelas pessoas que têm muito contadoras de varizes, fica com retenção. E como saber se verdadeiramente é obesidade ou edema? Você está mais inchada ou você está engordando mesmo? Pela tarde, observe as marcas das roupas, das cordas, do sutiã e pela manhã você está mais sequinha. Se isso acontecer, com certeza, é retenção de vida. Primeira dica que a gente já deu. Evite alimentos carregados de sal. Todos esses condimentos, caldo quinoa, sazon, molho de tomate industrializado, ketchup, os embutidos, tudo vem com uma alta carga de sal. Se você tem essa predisposição, principalmente no verão, fuja do sal. Elimine o sal. O ideal é uma tampinha de caneta Bic ou dia. Esse é o máximo de sal que você deve consumir. E se possível, o sal light que tem menos sódio. Outra dica, água com limão. Entra de novo o nosso limão abençoado. Limão, gente, quando você toma ele, ele é ácido. Mas o comportamento dentro do sangue é alcalino. Então, ele rejuvenesce, ele evita a formação de edema de membros inferiores. Por quê? Porque limão tem potássio. Então, quando entra o potássio, o que acontece com o sódio? O sódio vai embora. Então, o potássio faz diurese no seu corpo. Desincha. Isso é uma dica muito boa. E se você ainda não viu o nosso vídeo sobre limão, vá, inscreva-se no nosso canal. Assista o nosso vídeo sobre o limão. Eu tenho certeza que você vai gostar. Uma outra dica muito boa é o consumo da maçã. A maçã tem uma substância que se chama metionina. A metionina é muito usada para fazer um detox do fígado. Chá de cavalinha é muito bom. A alcachofra também faz um detox. Ajuda a eliminar, ajuda a desinchar, retirar esse edema. Então, cavalinha, alcachofra, chá verde. Só que o chá verde, gente, toma cuidado. Por quê? Pacientes cardiopatas, pacientes hipertensos, não devem abusar de chá verde. Porque tem catequinas, tem cafeína que vai o quê? Disparar o coração. Então, cuidado com chá verde. Centea asiática é uma planta muito, muito usada. Dica de ouro para você que está grávida, tá? Diminua o sal, retire alimentos contendo leite, retire alimentos contendo glúten, evite a farinha de trigo. Farinha de trigo inflama e gera mais edema, maior retenção de leite. Coloque as perninhas umas duas, três vezes por dia, com o traveseiro abaixo dos pés, dente, para que esse edema possa retornar e ser iluminado através da orina. E se você conhece alguém, ou alguma mulher que fica denaciada, que fica inchada, ou mesmo na DPM, ou na gravidez, mande esse vídeo para ela. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito grata a você por se preocupar com a saúde dela. E se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário abaixo e eu responderei oportunamente um a um. E do seu comentário, pode aí surgir tema para o nosso próximo programa. E aí, se você gostou desse vídeo, dê um like, ative o sininho, cadastre-se no nosso canal. Sua opinião é muito importante para mim. Foi ótimo estar com vocês, permaneça com saúde, te vejo em breve, até lá.